Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shagin Soul 2 Aí você também está pensando, cara, a direção para ir para a fase é a outra Então, o que acontece? Para mim, a única coisa que força interferir era no dano Mas não é só isso Lembra que vários equipamentos não estavam aparecendo como equipavam isso para mim? Agora a situação é outra Se eu botar o ponto aqui, já deu o suficiente para muita coisa ser equipada Isso é incrível Tipo, essa roupa aqui, pô, sobe minha força, sobe bem minha defesa Mas na real, cara, eu acho que vai ser mais interessante Não sei, vamos botar essa aqui primeiro e vamos ir avaliando Essa aqui, essa luva, só aumenta minha resistência Mas não tem nenhuma outra luva boa, né, cara Eu tenho dois dessas roupas de fantasma, que estranho Mas só de saber que tipo, de eu botar aquela parada e... Na real, só ver alguma parada Se eu botar, vamos supor, isso aqui que é a do Might Aí, essa aqui da do Raid E isso aqui Ele vai dar um combo de 7, né Ah, eu vou ficar com isso aqui mesmo Bom que eu estou precisando de defesa Eu não estou precisando tanto assim de... Das lutas paradas Então, vai ser isso aí mesmo Eu não estou precisando de defesa Pronto, já montei o meu 7 que eu vou estar usando, né Tudo certinho, meus itens Eu equipei eles direitinho no Fast Slot aqui E agora sim, estamos tranquilos para poder ir em direção à fase do deserto Vamos ver, eu acho que essa fase vai ser bem tranquila para mim Eu não tenho total certeza Mas eu acho que eles têm uma certa fraqueza para golpes de água Tipo, é que eu estou matando eles começaram a ter tranquilidade, né Então... E já consegui uma cartinha, legal O resto Ai Pô, dois desse negócio já agrupados, pelo amor de Deus Já matei todos Já matei todos que tinha? Importante XP XP é bom demais É, pelo visto já foi, né É, já estou tranquilo então para ir para a próxima área Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Tudo mundo morto Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Tá bom, já vi que a Nick é o caminho, tá saindo no final da fase, né? Pelo visto não vai ter mais nenhum bicho e o painel level, eu vou botar aqui inteligência e meditação level 4, que maravilha E eu acho que eu não vou botar meditação acima level 4, que eu acho que já tá bem suficiente já E eu acho que eu vou, hum, não sei, eu tenho que pensar, o vulcão ele vem, ele é depois, né? Então eu acho que eu vou começar a botar level 4 na habilidade do tornado, vamos ver como é que tornado vai sair com esses peixes É, contra esse azul saiu melhor do que o golpe de gelo Mas, sei lá, contra o escorpião eu acho que não Não tem um efeito É que tem Porra, eu fiquei pulado errado, porra É mesmo Bora, bora, bora! E usei o eternado, mas tudo bem 1, 2, 3 Morre doido 1, 2, 3 Ui, ui Cara, essa fase é intensa de falar Ai meu Deus do céu Senhor Jesus Cristo Ok, morreu, ai Sua recupera 20 de HP, pra mim é recuperado bem mais Nossa, credo Ai Nossa, a flecha dele vai muito bem Ah, me matou Não tenho aqui, tentar deixar isso confuso com os movimentos dele Ai Bora, bora Bora, bora Ah, é gelo de tudo aqui Ah, chapéu de pena, legal Hum, já viemos agora para o primeiro boss Eu acho que esse boss realmente vai ser Nossa, vai ser inferno que eu acertar Ai, ai Eu vou ver como é que vai sair O... O tornado Agora só desvia Eu acho que o tornado sai melhor do que o... O golpe de gelo Ai Para ai, para ai Nossa, como é que o negocio não foi na direção dele, pelo amor de deus Ai Para ai, eu não tinha mirado mal não, sinceramente Perdi o time Bora bolas, bora bolas, bora bolas Bora bolas Tá, mais uma bolas Ai Ai Ficar bolado Aaaaaaah Nossa, perdi o time total Aaaaaah Aaaaaah Ai E finalmente Eu até hoje não sei se esses bichos são azuis porque eles são de gelo ou se é só estética Ah 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 foi Eu tenho alguma coisa de relá, eu tenho várias coisas, vou trocar isso aqui sem saber Ah Nossa fui muito bem Ah Ah Last chance Pô, tô começando a ficar com um indicador doendo, porque eu provedi até essa fase num dia só, em sequência na real, quase ininterruptamente, e fora que né, não é só passar as fases, eu repeti algumas fases umas vezes. Eu só tava pensando em ver se eu consigo zerar num dia só, eu tento fazer o máximo possível, porque eu quero começar a editar a escada logo, me direto em que eu vou fazer, porque pô, falta pouco pra, ao menos na minha timeline, na minha realidade aqui, é, falta pouco tempo pra acabar as costagens das coisas que eu já pude postar, ou seja, zerar o Breath of Fire 3, é 3, zerar o Tony Hawk, eu acho que tem 4, o que mais que eu tô, Spyro né, que eu tô jogando também, Ah, eu vou botar as pontinhas aqui, e é bom que eu, é bom que eu não vou esquecer onde eu quero botar a ponta, ah é não, o que eu consegui era Blast mesmo, é Blast, isso aqui pode ser bom, Um, dois três, calcá, um dois três, calcá. Um, dois três, calcá. ai ai, mais aranha, eu não aguento essas aranhas, ela tem um alcance muito, muito louco parece que eu tenho mais dificuldade de acertar caixa do que um morcego, que geralmente é uma fase difícil de acertar mas ele não acertou, ai chega na caixa e eu não consigo acertar caixa, só nessa fase eu errei caixa mais 3 ou 4 vezes 1, 2, 3, para de atacar e, eu não sei, 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 eu Ai ai Não que vamo Como bom quando eu congelo todo mundo cara, dá aquele tempinho pra conseguir dar uma respirada Que é foda, é foda Não, claro que na real, na real o que me faria ajudar a respirar e nubilizar a minha mente Seria, sei lá, 10 mil reais, não no jogo, na vida 20, 30 mil, 50, quem quiser ai, ah não, to aqui na carteira separado, de bobeiro, nem to usando não, toma aqui, tranquilo, 10 reais, 5 reais, 2 reais, descansa o tapa Mas pô, se for o setor 20 meu, é melhor Agora eu também to cada vez mais decidido em relação a alguns outros projetos que eu E Eu acho que esse é isso que eu não to fazendo Vou começar Vou começar a planejar onde eu vou Cara, de verdade Nessa vibe assim Eu quero muito Porra, sempre que nossa onda joga na vida Pô, eu joguei a minha vida inteira Sempre tive que ter várias ideias em relação a essas porra Eu acho que agora É uma das horas que eu to tipo Conhecimento e tempo pra essas paradas Não tenho dinheiro né Mas isso ai Aí já outros 500 que eu vou ter que estar resolvendo Porra, peguei o negócio level 5 Caraca, quanto tempo eu Poderia ficar tranquilo sem me preocupar com nada Se eu conseguisse um nível de freeze Ou de blast level 5 Principalmente se for com uma interrogaçãozinha Que legal né Um encantamento bacana nele É Psique né Como é Da inteligência Ou da psique Alguma parada assim do tipo Que são as que aumentam a sua inteligência Pô, se fosse um nível 5 com isso Caraca, eu já Eu usar ele até o final do jogo Tranquilamente Ok, já vou botar aqui E mais Desculpa, eu nem ninguém Desculpa, eu nem ninguém Desculpa, eu nem ninguém Foi morto Ah, essa fase ia ser tão demorada Que puta que pariu Ah, essa fase ia ser tão demorada Bora, bora Bora Eu tô ficando sem Mano Ai Vai Eu não tenho nada? Eu tenho sim Eu perguntei isso aqui Não, não eu perguntei aquilo Mas como eu tenho Ah Pô, agora sim Agora eu tô ciente Que eu vou até passar essa fase Ué Sem morrer no caso Espera Ai meu Deus Ai meu Deus Ai O negócio me seguiu até Ai 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 desgraçado Pior que eu tava com o itemzinho ali Equipadinho que eu podia ter usado Eu não usei de bobeira Agora eu vou por esse lado só pra ganhar uma despesinha extra É Eu 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 preciso de corpião esse golpe é mais efetivo Bora lá, cadê o desgraçado Agora Agora é Agora é tranquilo Nossa Eu tô congelando geral Com ódio Ai Bota o seu roupão de volta Não, não é isso aqui Ah é A próxima parte que Me leva pra parte final Me leva pra parte final Aqui Show de bola Uh Tá na hora do boss Desse boss é tranquilinho Ok, vamos que vamos Tchau Finchinho Desvez a brincadeira Pula o canado Pula Pula o canado Eu não sabia que se eu, tipo, se eu ficar muito tempo me afastando dele, ele repete esse golpe, ao invés de dar aquelas paradas. Não é porque outros personagens que são de porrada corpo a corpo, ai, se eu morrer eu vou ficar muito bom, ah venci, glória a deus, e é isso, mais de um gole derrotado, cadê o item, vamos lá falar com o rei, vender os negócios, É, agora, eu acho que não vai ter nada, não, pode ser que tenha coisa boa assim, ah, tem esse livinho, esse livinho, ah, não é tão boa assim, ó, é uma coisa na real, né? Faltou um item É, realmente terminado demais, vou ver se tem alguma coisa interessante aqui pra comprar, mas eu acredito que não, é, nenhuma das partes não, mas tem isso aqui que, pô, os itens tem que ficar dando força, não quero saber disso. Então é isso aí, vou finalizar o episódio por aqui, no próximo episódio vou estar indo pra próxima fase, que se eu não me engano é a caverna lá de gero, então até o próximo episódio, é nóis! Tchau, tchau!